Simbora menino! Não vinha nem pra cá porque o rei chegou Fazer um balançar Vem se eu vim cá, vou peneirar Vem arrochar, passar a noite inteira Só naquele vai e vem Você fugando e me chamando de meu bem Fazer um balançar Vem se eu vim cá, vou peneirar Vem arrochar, passar a noite inteira Só naquele vai e vem Você fugando e me chamando de meu bem Cheiei, cheiei Passar a noite inteira só naquele cheiei Cheiei, cheiei, cheiei Novinha vem pra cá, vamo fazer Cheiei, cheiei Cheiei, cheiei Passar a noite inteira só naquele Cheiei, cheiei Novinha vem pra cá, vamo fazer Cheiei São cita e mais São cita e mais São cita e mais São cita e mais Ao vim se mexer O Vem Prodições Littier Quem disse que o véi não aguenta fazer amor? Foi a novinha, quem falou? Ela mentiu, ela errou Alvinha vem pra cá porque o véi chegou Quem disse que o véi não aguenta fazer amor? Foi a novinha, quem falou? Ela mentiu, ela errou Alvinha vem pra cá porque o véi chegou Fazer o balançado, o cabeça ou o encargo O peneirado, o meio arrochado Passar a noite inteira só naquele vai e vem Você vão gana e me chamando de meu bem Ser o balançado, o cabeça ou o encargo O peneirado, o meio arrochado Passar a noite inteira só naquele vai e vem Você vão gana e me chamando de meu bem Eu cheiei, eu cheiei, eu cheiei, eu cheiei, eu cheiei Eu cheiei, eu cheiei, eu cheiei Venha pra cá, novinha pra fazer eu cheiei, eu cheiei, eu cheiei Ô cheiei, eu cheiei Vem pra cá novinha pra fazer o G, hein Cinco, dois, 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 três, quatro E cinco, dois, três, quatro Antes ao vivo e se mexer, meu filho E o balanço do generado